Tradução narrada com Fernando Castro Na tradução de hoje, Carmen Twill e Le Bohème com a música Circle of Life O ciclo da vida, tema do Rei Leão Aí vem um leão, pai Oh sim, é um leão É um leão Nós vamos conquistar Um leão e um leopardo Venha a este lugar Aberto Desde o dia que chegamos ao planeta E piscando Andamos até o sol Há mais coisas para ver Do que pode ser visto Mais a fazer Do que pode ser feito Há muita coisa Para entender aqui Mais para descobrir Do que se pode descobrir Mas o sol sobrevoando Pelo céu de safira Mantém os grandes E os pequenos No círculo infinito É o ciclo da vida E ele move A todos nós Através do desespero E da esperança Através da fé E do amor Até encontrarmos Nosso caminho No caminho que descobrimos Nesse ciclo Do ciclo Da vida É o ciclo Amém. É o ciclo da vida e ele move a todos nós através do desespero e da esperança. Através da fé e do amor até encontrarmos o nosso lugar no caminho que se descobre nesse ciclo do ciclo da vida. Na tradução de hoje, Carmen Twill e Le Bohème, com a música Circle of Life, o ciclo da vida, tema do Rei Leão. Música 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 Música